Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila daqui do canal Rotina de Duas Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um delicioso sorvete de uva Vou estar fazendo esse sorvete de uva com o nosso pó de suco tangue, tá meus amigos? Pra vocês verem que também dá pra estar fazendo com o nosso suco tangue E a nossa base é a base econômica de amido de milho que eu já fiz aqui no canal Vou estar deixando aqui nos cards aqui pra vocês darem uma olhadinha lá Pra ver como é que eu fiz essa base econômica de amido de milho Como eu já falei, eu já fiz essa base, eu já fiz gelagem com ela Também vou estar deixando aqui nos cards também Eu fiz gelagem com ela e agora vou estar trazendo o sorvete Com essa base, com o nosso suco tangue, sabor uva, tá meus amigos? Mas vocês podem estar usando o que vocês preferirem Pode ser sorvete, pode ser fruta, pode ser qualquer suco da sua preferência Bora pro vídeo meus amigos Eu vou estar colocando aqui a minha base de amido de milho aqui Nosso bowl aqui da batedeira Ó, tá um pouco congelada, eu vou fazendo assim ó Tirando aos pouquinho Eu vou estar tirando tudo aqui meus amigos E já volto com vocês Tá fazendo esse processo assim meus amigos ó Meus amigos não esquece tá, por favor De deixar o like aí pra nós Esse like é muito importante tá, pro crescimento do nosso canal Ele ajuda nós a subir aí na plataforma do YouTube aí Tá, e se vocês quiserem nos ajudar meus amigos Nos ajuda sim tá, deixando o like Deixa seu comentário aí pra gente tá E é isso aí, compartilha o vídeo Se for possível aí, se dá pra vocês Compartilha aí no WhatsApp No Facebook, tá, no grupo da família Tenho certeza meus amigos que tem alguém precisando aí Dessa receita aí, de uma ajuda dessa aqui Que nós te dá aqui no nosso canal, tá E pra você aí, meu amigo e minha amiga Que vem aqui nos visitar no nosso canal Rotina de Duas Se inscreve no nosso canal, tá Ative sininho de notificações Pronto meus amigos Agora aqui, nesse processo aqui ó Já vou tá colocando aqui O meu emulsificante Vou tá colocando aqui meu emulsificante Meia colherzinha de emulsificante Tá, esse tanto já é o suficiente Tá, pra tá dando cremosidade ao nosso sorvete Agora meus amigos Vou tá dando aqui o nosso sabor, tá Eu vou tá usando aqui Usando o sabor de uva aqui Mas você pode tá usando o sabor que você preferir Maracujá, manga, pêssego O que você preferir, tá meus amigos Vou tá adicionando aqui ó Todo meu pozinho de suco E aqui meus amigos Eu vou só bater na minha batedeira E que é o cheiro maravilhoso É maravilhoso esse cheiro Eu vou só bater aqui, tá meus amigos Vou arrumar a batedeira aqui e já volto Meus amigos Vou tá batendo aqui A nossa base aqui, tá Pro no máximo aqui Dois minutinhos, tá meus amigos Prontinho meus amigos Já bati aqui ó Pro dois minutinhos Olha como é que ficou essa massa aqui De amido e de milho Viu meus amigos Olha só Mas ela ficou Bem cremosa, né Meus amigos Eu vou tá usando pra rechear aqui Nossos potinhos O chocolate que eu fiz Que é uma calda de chocolate Tá Com essa calda aqui Também ficou maravilhosa Ó Eu vou tá colocando aqui No meu saquinho aqui De salofone aqui Meus amigos Ó Ó Ó Coloquei aqui no meu saquinho Vou tá cortando as pontinhas aqui Ó A pontinha Meu saquinho de salofone E aqui eu vou tá fazendo aqui Um rabisco aqui No nosso pontinho Ó Tá bem cremosa aqui essa calda Capricha aí na calda porque Os clientes amam essas caldas aqui, viu? Agora eu vou estar adicionando aqui nos meus potinhos Desse jeito que eu gosto de fazer, com duas colheres No caso, duas espátulas, tá? Pego aqui um pouco Faço assim e vou despejando aqui, ó No meu potinho, ó Só fazer esse processo assim Ou vocês colocam nos potinhos de jeito que vocês preferirem, tá meus amigos? Esse aqui é o jeito mais fácil que eu achei Tá colocando pra não estar sujando muito Aí aqui eu venho com a tampa A limpadinha aqui Vocês têm a opção de estar deixando assim, meus amigos, ó Só assim já tá bonito Ou vocês podem estar colocando aí um... Um charmezinho aí, ó Aí é só fechar Se a tampa for também, né? Do potinho Que às vezes a tampa vem errada Como ficou Uma vez que se pibá詰endo mais pode pode, né? Um... 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 E assim ficou pronto. E agora é só tampar. A gente tá fazendo esses outros dois aqui, meus amigos, já volta? Aqui me deu três potinhos de 250ml e um fundo de 100ml, né? No caso aqui tinha só apenas 300ml de base. Com certeza tá uma delícia, tá? E vou gravar pro frizz e amanhã eu volto, mostrando pra vocês como é que ficou a consistência dele, tá? Eu fiz aqui, meus amigos, esse potinho aqui a 5 reais, tá? Mas aí na cidade de vocês, vocês vêem por quanto que dá pra vocês vender. Mas dependendo da cidade, dá pra vender de 3 a 4 reais. Esse potinho aqui de sorvete. E esse aqui, ele cheio, completa pra vender a 2 reais. Viu, meus amigos? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe, né? Nos ajuda aí, deixa no joinha. Se inscreve no canal pra você que não é inscrito, tá, meus amigos? Ative o sininho de notificações. Compartilha aí essas ideias aí, pra geral aí. E até amanhã voltando, provando esse sorvete aqui, tá, meus amigos? Meus amigos, hoje já é outro dia. Nosso sorvete já está congelado, com certeza, né? Já foi pra um dia ou pro outro, ó. Vou abrir um aqui, meus amigos, ó. A gente vê a consistência do nosso sorvete. Ó. Bem congelado. Que tava no frizz, eu acabei de tirar. Ó. A curiosidade dele. Pra você que não pode é comer sorvete, que contém liga neutra, né? Que é um produto também químico, a gente sabe. Vocês podem estar substituindo pelo amido de milho. Viu? Aqui, ó. Você quer colocar aqui tudo, aqui, ó. Sorvete. Vem com a minha calda. Ó. Capicha na calda aí. Aqui, ó. Cuidado. Ó. É só se deliciar. Hum. Hum. Muito bom. Maravilhoso, meus amigos. E é isso aí, meus amigos. O vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha pra nós. Se inscreve no canal. Ative-se de notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.